Nem todo mundo sofre com esse calor. O setor de bares e restaurantes, por exemplo, tem previsão otimista. A Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas projeta um aumento de até 50% no movimento no setor em novembro. É um contraponto ao período chuvoso do último mês, que trouxe prejuízos de cerca de 40% em vários segmentos da economia do Estado, especialmente ao turismo. Então o pessoal que já ganha mais agora nessa reta final de ano, com comemorações de Natal, de Ano Novo, também vai festejar 2023, terminando com mais dinheiro em novembro por causa do calor. E se tem gente que está adorando a onda de calor, os vendedores ambulantes também estão. Em períodos como esses, além das temperaturas, as vendas dos trabalhadores que comercializam águas e outras bebidas também estão aquecidas. O sol avança, o cantor procura um espaço na sombra e a letra da música pede aquilo que a maioria deseja. As temperaturas têm ficado até 6 graus, acima da média da primavera. Vânia chegou à cidade há poucos dias. É do Maranhão. Está acostumada com o calor, mas se surpreendeu. Tem realmente o sol, existe o calor, mas lá é muito ventilado. O calor também é estímulo para as vendas. Olha a fila na barraca de caldo de cana. Coisa boa, hein, Abel? É bom. Isso aqui nesse calorão não tem coisa melhor. Não tem, isso aqui é tudo de bom. Um sorvete também é uma boa pedida. Gostoso. Está uma delícia. Esse calorão é bom também. Ah, é muito bom, muito. Experimenta aí. Gostoso. Refrescante. Uma delícia. Segundo o levantamento feito por um instituto de pesquisa, as vendas de bebidas e alimentos refrescantes aumentam quase 90% em dias de calor. Seguem a mesma tendência as vendas de ventiladores, ar-condicionados e protetores solar. Graciele levou para casa um ventilador novinho. O ventilador vai ficar onde em casa? No quarto. No quarto. No quarto. Já tem um na sala, vai ficar um no quarto. Quer dizer que essa noite vai ser mais fácil para dormir, você espera? Espero que sim, né? Para quem não tem uma piscina para chamar de sua, vale apreciar a fonte da praça e sentir a brisa no rosto. Mas aproveite os últimos minutos de calor. Tempo abafado tanto assim, é que...